E parece que a novela Andressa Uraque, a novela da vida real, chegou ao fim. Podemos ver aqui, segundo reportagem da Mary Claire, que diz o seguinte, após crise no casamento, Tiago Lopes e Andressa Uraque posam juntos, em paz. Aí tem a foto aqui do casal feliz, né? Pra quem não sabe, pessoal, tudo começou aí recentemente, né? Podemos ver aqui, segundo a reportagem da tribuna, que fala, grávida, Andressa Uraque se diz enganada por igreja, termina casamento e volta à prostituição. O modelo surpreendeu os fãs com um post revelador em seu Insta. Aí, essa reportagem foi postada no dia 29 do 9 de 2021. Falava aqui na ocasião, né, que a modelo Andressa Uraque anunciou a separação de Tiago Lopes e revelou em conversa com a revista Quem, que estaria de volta à prostituição. Ela deixou uma pista do retorno em um post no Insta, feito na quinta-feira, dia 29, e surpreendeu seus fãs. Então, pessoal, aqui falava que, em entrevista à revista, sobre o retorno à prostituição. A Andressa disse, não quero falar sobre, mas é a verdade. Voltei, amor. Ela fez um post no Insta de top e biquíni, com a legenda, aviso, a Imola voltou. Sendo Imola, o nome de Andressa usava quando se prostituiu. Ainda no post, ela avisou que veria seus fãs no Gruta Azul, boate de entretenimento adulto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela queria trabalhar dando duro. Isso, 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 isso. É verdade, pé de pano. Aí, pessoal, isso aí não deixou o marido dela nem um pouco em paz. E ele foi lá com a polícia tirar ela da boate, né? Da boate de entretenimento adulto. Fala aqui na reportagem. Ex-marido de Andressa Uraque surge com a polícia para tirá-la de boate. Pianinha. Então, ele foi lá com a polícia e tirou ela de lá. E após tudo isso, após tudo isso virar notícia aí no Brasil inteiro, virar um caso midiático, agora parece que eles voltaram. Segundo a reportagem do Fuxico, Andressa Uraque e Tiago Lopes se reconciliam aí, né? Decidiram lutar. E agora eles estão felizes e lutando pela família. Ótima notícia, tomara que eles fiquem juntos. É verdade, pé de pano. Sabemos que a esquerda aí, né? E o pessoal que não é da igreja, eles querem que a família acabe. Então, tudo que estava acontecendo é de interesse do pessoal aí que não respeita a família. Decepção para a esquerda no Brasil. Tanto é verdade que podemos ver aqui, segundo a reportagem da Contigo, que fala Andressa Uraque desabafa após desistir da vida mundana e reatar casamento pelo bem do nosso filho. E aí, né? Tem também até publicação nas redes sociais onde antes ela postava a foto que ela ia voltar a trabalhar. Mas agora ela pegou e já está feliz com o marido de novo. Podemos ver que, inclusive, ela disse o seguinte Pelo bem de Leona Uraque Oficial, decidimos lutar pela nossa família. E aqui eles estão felizes. E muita gente está falando bem, né? Por exemplo, o Thiago Rocha BR disse Seja sempre feliz. E comentário aqui embaixo. Louvado seja Deus. Orei tanto por vocês. Deus está cuidando de tudo. E ele te ama demais. Estou muito feliz por vocês. Então é isso, pessoal. A família parece que voltou ao normal. E apesar de muita gente estar torcendo contra, eles retornaram aí. Agora, claro, né? Muita gente fala que você não passa de uma ação midiática. Outras pessoas falam que foi realmente tudo isso. Qual a sua opinião de você que assiste o vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Agora ela vai poder cuidar da família e não vai precisar trabalhar dando duro. Ainda bem, né? Pé de pano. Um é mesmo. Deixem o like e ativem o... Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faça como o pé de pano disse. E que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Cabo.